É como se tu pedisses os Rolling Stones... Espera, são os Rolling Stones, estou ligado. Ah não, é a Anitta. Olá meninas, sejam muito bem-vindas... Bem-vindas! Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo, mais um Na Cama.com. E o Na Cama.com de Maio é realmente muito especial, porque eu tenho aqui um dos homens mais seguidos do Instagram em Portugal. Será o Cristiano Ronaldo? David Carrera, queres entrar? Muito obrigada por terem... Obrigado meu! Bem-vindo, bem-vindo. Está tudo de contigo. Não sei se é melhor estar de meia branca ou se está de pé. Mas eu estou com o pé metade bronzeado, metade branco. Ah é por quê? O que é que se passou a teu pé? Porque foi auto-bronzeador. Mas eu cheguei a pensar em fazer o Na Cama todo nulo. Eu falo que estou um bocado de coragem, me ser sincero. Eu acho que estás em forma, não? Vou jogar pelas fotos. Que foto! Estás ali há 10 anos de cio, talvez, não é? Não, mas depois pensei, eu só iria fazer se tu fizesses comigo. Depois arranjavas aqueles emojis, estás a ver? Pois era, essa é a ideia. Para mim tinha que ser um emoji muito grande. Estou a falar da minha altura, sou um bocadinho mais alto do que tu. Eu ia começar já com perguntas, mas antes de mais tenho que te explicar como é que isto vai acontecer aqui. O que é que vai acontecer? É um bocado. Eu não, eu pago para não as roer, literalmente, que eu rolo tipo os dedos, quase. Mas como é que tu fazes? Eu ponho bestiças, o que é que queres que faça? Existe para o homem? É bom, acho que sim, mas se calhar me conhecias muito nisso. Bem, como é que isto processa? Temos 4 partes, as 3 primeiras partes eu comando e afinal és tu que mandas porque vais-me fazer a pergunta que tu quiseres e sou obrigado a responder. Nas outras 3 partes, a primeira de todas vou-te fazer 5 perguntas sobre ti que vamos desenvolver mais um bocadinho. Ok. 5 perguntas, 5 curiosidades mais rápidas, já te vou explicar como é que vai acontecer. E 5 desafios que eu quero ver se estás à prova e vai ter castigo, caso não... Eu não percebi nada, eu estava a olhar para os teus pés a ver se vi a amar. Ora bem, sabes que eu não sabia que tu não te chamavas David Carrera. Portanto, a tua mãe quando chateava contigo e chamava-te David era o Jean-Tunes já para a mesa? Não, por acaso não, chamava-me só David. Tive quase para ter um nome que graças a Deus ninguém, a minha mãe... O meu pai na altura disse isto não vai acontecer ao meu filho. Estás a ver aqueles nomes que a tua mãe quer ou o teu pai quer dar? Sim. Como é que vai acontecer com ele? Há um dos dois que chega ali aquele momento que tem discernimento, estás a ver? Tem um bocado de juízo e diz não, vamos fazer isso ao nosso filho. Mas sabes que ela quer esse nome? Sei. Podes dizer? Eu acho que com esse nome eu era capaz de ter uma carreira em Itália. Era de jovem. Até imagina o pessoal, e com vocês já não é Giovanni Carrera. Não, foi a tua mãe que queria Giovanni. A cama com Giovanni Carrera. Não, não, não. Era capaz de dar vivo nu. Nu. Com um disco de plateia, um vinilo, ou seja, à frente. Acho que se calhar era bom. Next question. Pronto. Então próxima pergunta. Gostaste do meu inglês de alcoxês? Frequentinantes. É que tu quando criança sabe que eu falo muito mal inglês. Eu arranho no espanhol. Ah, e como é que eu fiz? Então pera, ainda bem que disseste isso, porque ainda bem que me ajude. Não fazia isso. Não fazia isso. Pergunta número 2. Alguma música que estejas farto de cantar? Podes ser sincero? Ninguém te vai julgar aqui. Minha? Como a tua. Desculpa interromper o teu pensamento, mas eu estou a perguntar isto porque eu ouvi a Anitta dizer que não aguenta mais cantar o Show das Poderosas. E eu achei giro a sinceridade. Eu não aguento mais cantar o Esta Noite, que é o meu primeiro single. É como se tu pedisses aos Rolling Stones. Espera. São os Rolling Stones, estou ligado. Ah não, é a Anitta. Estávamos a falar do quê? Os Rolling Stones nos pedisses para cantar, sei lá, Series Faction. Por exemplo, eles devem já estar a vomitar esse som em cima do palco. Eles têm aí 50 e tais anos de carreira, 60 anos de carreira. Durante esse tempo todo, sempre. Todos os shows da tua vida em que tens de cantar aquela música porque toda a gente quer ouvir aquela música, sabe? Eu sinto nos meus concertos que sempre que toco esse som, entretanto, pronto, graças a Deus tive várias músicas que bombaram e que deu para substituir essa música, mas sempre que toco esta música resulta sempre. E às vezes eu tiro a música do alinhamento e depois, há dias em que eu digo, bora experimentar voltar a pôr. Eu volto a pôr e o público reage a todos. E pensas, porque é que eu não ponho isto sempre? E é isso, obrigo-me a pôr sempre no alinhamento porque, de alguma forma, é o meu primeiro single, o pessoal reage sempre porque é como se tu vais ver um show do Timberlake e ele canta o Cry Me A River. Toda a gente lira, claro. Toda a gente lira, por mais que já não seja a cena dele de hoje em dia ou do Bieber, por exemplo. Bem, bem. Está fartinho. Ele deve estar farto cantar aquilo. Tu vens uma família super artística, não é? Alguma música do teu pai e do teu irmão que tu gostasses que estivesse e tua? Vou a pergunta. O meu irmão seria, se calhar, o Bailando com o Henrique. Incrível. Fica super no ouvido. É espetacular. Mas, inicialmente, quando eu ouvi a primeira vez, não acreditava naquele som. Fiquei... Em sério? Sim. Ele mostrou-me... Ele estava a preparar o som com o Henrique e mostrou-me. Olha, o que é que achas do dueto? E acho que nem ele próprio acreditava naquela música, inicialmente. Às vezes, essas surpresas são ainda mais positivas, não é? Acontece, às vezes, tu ouves e aquele som é tão, entre aspas, simples. Pois, para mim, que sou leiga no assunto, não é? É muito, tipo, autostrada, estás a ver? É straight to the point. É bué... É para a straight to the point. Man... Oh shit! Aquele inglês mesmo. 88. 88. 88. 88. E eu, na altura, ouvi e ele próprio estava a ouvir e estava... É fixe, mas não sei se isto vai bombar mesmo. Mas também repara, pois também o som já tem tudo a ver. Naquela altura também estava-se a ouvir muito aquele tipo de música. Depois o videoclip. Imagina, não há forma de uma rapariga não gostar do Magic Mike, por exemplo. Não há forma de uma rapariga não gostar daquele videoclip, por exemplo. Não há forma de uma rapariga não gostar daquele videoclip, por exemplo. Não há forma de uma rapariga não gostar do Magic Mike. Não há, não há, por sério. Gostas do Magic Mike? Eu amo o Magic Mike. Eu senti isso naqueles olhos, a ver como eu amo. Epá, eu amo o Magic Mike. Até a voz mudou. A voz estava num registro mais agudo, de repente falando... Eu amo o Magic Mike. O teu namorado faz de vez em quando Magic Mike ou não? Não faz, mas poderia fazer. Mas imagina, eu costumo sempre dizer, olha Paulo, esta é aquela rapariga que tu podias... Eu dou permissão. E a única pessoa que eu gostava de... Davas permissão? Imagina uma rapariga que nunca vai acontecer. E ele tem uma fixação por ela. Digo, epá, um dia se surgisse... Eu deixava. Desde que ele deixa, desde que tu possas ter uma relação com o Magic Mike. Que também não irá acontecer, até porque ele já está um bocado a ficar o senhor de idade, mas o Magic Mike é uma coisa que... Mas eu acho que ele acabou a relação há pouco tempo. Acho que ele está a soltar agora. Pelo menos vindo a net. É verdade, sim senhora. O que eu te queria perguntar agora sobre o teu novo single do És Só Tu. Eu sei que foste tu que compuseste também o single com... Não só tu, mas com outras pessoas. Mas a minha pergunta é muito plena. Ok. Tu inspiras-te numa experiência tua? Lembras-te do nada daquela letra ou da melodia e depois queres encaixar uma letra? Como é que isso surge? Como é que se compõe uma música? Depende de vários fatores. Depende do estilo de música. Eu vou-te mostrar. Eu tenho aqui no meu telemóvel para ir umas 500 letras. Às vezes, quando eu não tenho instrumentais quando estou tipo aqui e surge uma ideia, escrevo letras. Tipo isto. Tem algumas coisas escritas que me surgiram. Vai escrever, sim. Tem muitas letras aqui. As melhores são aquelas que eu ponho aquele fogo ao lado, estás a ver? Eu sinto que aí dá para ir buscar ideias. Sim. Quando eu ouvir um instrumental que me inspire, estás a ver? Se eu ouço um instrumental e digo, vou aqui um bocado às cenas que eu fui guardando de ideias que me apetece falar e depois digo, espera, se calhar dá para colocar isto assim, assim, assim. Depois, às vezes, e que é o caso do És Só Tu. O És Só Tu não... Não, por acaso o És Só Tu já tinha aqui umas ideias de letra, eu lembro, que fui buscar aqui de cenas que eu fui apontando. E estava a ouvir o instrumental. O Pissarra estava a criar o instrumental. E começámos a criar um bocado a ideia do que é que queríamos falar na música. Eu sempre dou muita importância quando tu escreves uma letra que seja aquilo que nos acontece a todos. Que tu identificas, não é? Que tu identificas, estás a ver? Porque acho que é muito mais pessoal. Então, ou vou buscar cenas pessoais minhas ou cenas que eu já vi um bocado de experiências. Acho que é importante quando consegues passar essa mensagem. Tipo aquela parte do WhatsApp. Ia dizer isso agora, por acaso. Ame o WhatsApp a toda hora. Ame o WhatsApp a toda hora. Tenho certeza. Que é exatamente o que acontece a toda a gente. Acontece a toda a gente. Eu vou ver as horas. A que horas é que ele se foi deitar. E depois uma vez ele disse, vou tirar as horas, que é para não dar dinheiro. Para quem ainda não ouviu, o link vai estar aqui na minha caixa de descrição. Ouçam a música que é Vicente. E eu adoro. Obrigada. Está muito, muito boa. A música já está com mais de um milhão e meio de views. Estás rico, só dá descenso de YouTube. Estou a brincar, eu também queria. Vou-te ser sincero. Estou a brincar, preciso responder. Não, eu respondo. Sabes, fazem muito essa pergunta. Sério? Devem fazer a tia toda a gente. Queria fazer perguntas que não tinha tido perguntado. Não. Em entrevista não me fazem essa pergunta. Mas no dia a dia perguntam tipo, ganhas muito dinheiro com o YouTube? E eu acho que não. Uma coisa é se eu fizer um vídeo com o meu iPhone e puder no YouTube, eu vou ganhar bastante dinheiro. Porque é um vídeo que não me custa nada fazer. Quando tens uma proteção em si, quando tens câmeras, quando tens decós, quando tens... É muita despesa. É muita despesa. É isso. Os rendimentos do YouTube não chegam sequer para cobrir os custos. Eu é que sou maluco e gosto de fazer vídeos... Ah, acho que faz muito bem. A primeira pergunta foi sobre o teu nome, a tua mãe, enfim. Agora, a última vai voltar a essa história, que é... Vives sozinho? Vives sozinho. Vivi sozinho em Paris há uns 4 anos. Quando voltei a vir para Portugal, ainda vivi em casa dos meus pais na altura. Mas já tenho casa em Portugal há 3 anos, pai. Pronto. E eu sei que tu gostas de cozinhar. Yeah. E o que é que gostas de cozinhar? O que é que achas que tens, assim, de jeito? Se fosse agora comer a tua casa? Sabes que eu cozinho é um bocado ao desenrasco. Eu costumo dizer, para fazer tipo churrasco, eu sou a melhor pessoa. Eu vi uma fotografia no Instagram. É, tenho jeito. Tenho mesmo, tenho aquela skill. Vou pôr a carne toda no assador. Completamente. Não, e mesmo saber temperar, saber fazer aquilo... Eu acho que sou um ganda cozinheiro. Acho. Mas não sou o cozinheiro... Não, estou a falar a sério. Não sou o cozinheiro que tem as receitas todas, tipo... Eu faço com o que tiver no frigorífico. Boa. Tipo massas, desenrasco-me bastante bem... E comes fit? Ou és tipo... Eu como fit, mas... Mas... Como fit porque... Dependendo dos objectivos de vez em quando tenho que comer fit. Mas... É isso, mas adoro comer mal. Eu também. Salgados. Não sou propriamente doce. Estás a ver? Aquela cena dos doces não é a minha cena. E pá, eu sou a membro da cena de comer. Também eu. Pronto. Primeira parte, que supostamente este dia seria o tamanho do vídeo todo. Esgotámos a primeira parte. Costumas pesquisar o teu nome no Google? Queres que eu escreva David Carreira? Só David Carreira. E agora vai ser então o jogo pesquisando o meu nome no Google. Aparecem 5 coisas e nós vamos agora ter que comentar essas 5 coisas mais rapidamente. A primeira coisa todas... Por que raio toda a gente quer saber se tens namorada? O que é que se passa com a tua vida amorosa? Eu nunca tinha pesquisado assim, dessa forma. Por que raio? Não, acho que é normal. Eu sempre fui muito... A minha o que me irrita é a imprensa cor-de-rosa. Há muitas pessoas que às vezes dizem que eu estive e estive realmente. Há muitas também que nunca estive. Faz parte. Sabes que eu não penso muito nisso. Estou... Já li deste tipo tranquilamente. E agora uma curiosidade minha. Isto também é uma curiosidade pessoal. Obviamente tens bastante assédio por parte de mulheres e muitas fãs e muitas seguidoras. E se quando namoras ou quando estás com alguém é complicado para outra pessoa? Acho que deve ser. Deve ser. Acho que é sempre mais chato porque tem que ser alguém que não tenha propriamente muito ciúme. Eu por exemplo há sempre um momento em que eu faço subir uma fã em cima do palco. Escolhes a fã a dedo ou é? Não sou eu que escolho. É alguém enquanto... É um dos bailarinos que vai buscar a fã. E depois aquilo é toda uma encenação ali em cima do palco. Mas é óbvio que tipo... Faz parte. Se tivés uma namorada que é ciumenta pode correr mal. Talvez tenhas que ter uma fã que seja amiga dela que tinha um homem. Não, mas por acaso todas as namoradas que eu tive nunca foram propriamente ciumentas dessa forma. Até porque eu acho que quando te escolhem, digamos assim, já vens com o pagode completo. Portanto a pessoa já tem que saber que é... Também. A segunda coisa é David Carreira, idade. As pessoas pesquisam a tua idade porque eu vi há muito pouco tempo que tu não gostas de dizer a idade e achas que as pessoas não dizendo a idade não têm idade, certo? Acho que sim. Mas sabes que a wikipedia é a tua inimiga. Tu não sabes se a idade é verdadeira, eu posso chegar lá a uma idade. Sabes que tu podes editar... Eu posso supor que tenho... 43 anos. Mas eu sei a tua idade, acho eu. Tu não sabes, não vou dizer. Vou criar ainda mais dispensas, amanhã David Carreira, idade vai estar em primeiro. Fico mais pesquisado. Mas sabes, nunca gostei de fazer anos. A sério? Não curto muito. Mas por causa de ficares mais velha ou por causa da situação em si? Olha, eu testo um bocado isto para bem. É pá, não sei. Eu gostava de fazer anos quando tinha 10 anos, 14 anos, 15 anos. Era para as prendas, estás a ver? Agora que já arredonda há 30... Vais cortar essa parte. Eu ainda arredondo a 20. Vais cortar essa parte. Eu a partir deste ano arredondo para 30. Estou tranquila. Tu arredondas para 30? Sabes que eu não digo muito, acho que as coisas não têm idade. Eu já conheci muitas pessoas com 20 anos, parece que têm 33. Mas estás bem conservadinho, não sei que idade tens, mas estás bem. Tens 25. 25. Até agosto. A partir de agosto passo a ter 26. Agora, próxima coisa, David Carreira Tzenis. És embaixador da Tzenis, és assim, a cara não. É mais daqui para aqui, que ele é da Tzenis. Não, daqui aqui, vá. Sim, aquele joelho, ainda podes ir àquele joelho. Ainda aparece o joelho nas fotos. Tu já lidavas com a exposição, mas agora é uma exposição... É um bocado diferente. E como é que foi a preparação do corpicho para as fotografias? Foi terrível. Não há camassas? Não há camassas, há bidiários. Bidiários? Foi mesmo atleta? Foi porque nessa altura eu estive no Brasil. Estás em estúdio, estás a 5 dias do carnaval, portanto já tens os blocos. Caipirinhas, picanha. Então é óbvio que sais do Brasil grávido. Eu posso ir ao Brasil, portanto. Então quando eu chego a Lisboa e dizem daqui duas semanas tens de fazer sessões, uma sessão para Tzenis, em que estás de boxers. É tranquilo. Obrigado por ter me dito só agora. É um bocado isso, estás a ver? E ainda por cima nunca tinha feito isso, portanto estava um bocado na dúvida. Tanto que preparaste em duas semanas. Ya. Porque é uma exposição um bocado... Sim, não quer estar bem. Uma coisa é que tu tiras aquela foto em frente ao espelho, tipo... Sim. Pronto. Exato. Não faço isso, mas algumas pessoas fazem e mandam para outras pessoas, estás a ver? Uma coisa é que quando tiras uma foto assim que um fotógrafo está ali com as luzes, com o pessoal da Tzenis, tipo a olhar para ti, tipo de boxers, é um bocado constrangedor. Sim, tu queres estar no teu melhor, mas em duas semanas ficou impecável. Diz, senhor. Quebronzeaste, depois estás massagens, é o que eu faço. Bronzei-me só de tornozelo. Muito bom. Não, fiz mesmo... bi diários. Liguei para o meu PT, para o Mário Balceiro, disse, mano, tens que desenrascar. Eu disse, faz um milagre, tu não queres saber. Eu cheguei lá mesmo com aquela pança no Brasil. Só faltava pôr o braço assim por cima, estás a ver? E pronto, mas foi difícil. Impocável. Agora, David Carrera Instagram. És um dos cantores portugueses mais seguidos no Instagram. E eu gostava de saber se tu tens um especial cuidado com o teu Instagram. Se és viciado no Instagram. Eu sou viciado em redes sociais. Se é a primeira coisa que vais ver de manhã, como é a tua relação com o Instagram? Eu começo a ser viciado no Insta. Apesar de eu não gostar. Eu nunca fui provavelmente de redes sociais. Mas é óbvio que começas a ser, porque é aquela cena tipo... Acordas de manhã, tens dificuldade em levantar-te, então vais ao Instagram e automaticamente... Disseram-me que as luzes do telemóvel são cenas que te acordam. Tipo, têm uma frequência qualquer, não percebo. Então, acordo de manhã, mando aquele Insta, aquele Whatsapp... Whatsapp? Mas acho que sou mais viciado no Whatsapp. Cenas que não estou a dizer pão. Também tens aqueles grupos no Whatsapp que recebes tu? Nada, pá. Já saí desses grupos. Tens que sair. Porque quando recebes, estás tipo tranquilo. E recebes certas cenas. Estás num jantar de família, vamos ver. E recebes. Aqueles grupos mais masculinos, é isso. Pá, eu vou contar aqui uma cena minha. Há tempos o Paulo, o namorado andava com o telefone assim lado para o outro. E eu via só uma fotografia daqui assim para baixo. Eu via uma rapariga com um topo de alças assim, com uma coisa. E eu estava incomodada, mas eu não queria perguntar nada. Eu andava ali a roer. Meu Deus, eu não vou perguntar. Puxava um bocado, arranjei fórum. Não sei o que. De lá chegar. E se ele está a receber fotos de alguém, ele, que rapariga? O topo azul? Não sei. Eu não vi bem. Quando ele foi mostrar, tipo, quando estavas para baixo, era um homem. Aquelas coisas que vocês recebem nos grupos. E eu, ai, eu tive uma oportunidade tão boa para estar calada. Tipo, o que é que eu fiz? Não, por isso é que eu tive que sair desses grupos a mandar. Porque o homem é muito decente. Mas este do telemóvel já não tem espaço no telemóvel. É só vídeos desse tipo de cena. E a última coisa que nós encontramos aqui é David Carreira Concertos. As pessoas estão muito interessadas em saber os teus novos concertos. Se vai existir. Ver vídeos sobre os teus concertos. Há novidades por aí que queres contar? Vai haver um grande concerto no Porto, que é o Mega Picnic. É dia 7. Dia 7 de Julho. 7 de Julho. Portanto, anotem aí. Vai ser um concerto muito importante. Porque é a primeira vez que também vou cantar no Picnic. E a primeira vez que vou cantar o Echo Toot também. Ao vivo. E depois de todas as outras datas. Estão nas minhas redes sociais. Boa. 1, 2, 3. Porra, o que? Tchau, Tchau. E aí a mãe. Nossa. Porra, meu. Vou tirar um print e vou pôr no meu Instagram. Adivinham quem é? Tipo assim. Aquele cenário. Tu vais mesmo fazer isso? É. Ai meu Deus do... Nossa. O que é que está a acontecer na minha vida? 146. Sou galáctico. Espera. O Sr. Toni está me ligado. Dizem que a mamãe adora. Ai... Me solta, porra, deixa eu dançar